E aí, pessoal, tudo bem? Iremos resolver mais questões de atualidades. Essa aqui é a aula 12 e vamos lá dar início. Questão 1. De acordo com informações disponíveis no Atlas Socio-Econômico do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o sexto estado mais populoso do país, com a população total em 2022 de 10.880.506 habitantes. Considerando o mesmo indicador, o estado mais populoso do Brasil, obtendo o primeiro lugar em número de habitantes no país, é o estado de... A alternativa A, Minas Gerais. B, Pernambuco. C, Santa Catarina. D, São Paulo. A alternativa E, Rio de Janeiro. Questão aí bem tranquila, né, pessoal? Então, vamos lá para o nosso gabarito. Gabarito D, São Paulo, né, pessoal? É o estado mais populoso do Brasil. Questão 2. Um dos mais icônicos grupos de humor da televisão brasileira era chamado de Os Trapalhões. Qual das opções abaixo se refere aos nomes artísticos dos principais integrantes deste grupo? Alternativa A, Carlos Alberto, Batoré, Zé Bonitinho e Vera Verão. Alternativa B, Professor Raimundo, Nércio da Capetinga, João Canabrava e Eustáquio. Alternativa C, Lineu, Agostinho, Beisola e Paulão. Alternativa D, Chaves, Kiko, Seu Madruga e Professor Girafales. A alternativa E, Didi, Dedé, Munson e Zacarias. Questão aí, né, pessoal? Para quem assistiu Os Trapalhões, é bem fácil, né? Vamos lá para o gabarito. Gabarito E, né, pessoal? Didi, Dedé, Munson e Zacarias. Questão boa, viu? Questão 3. O projeto de integração do Rio São Francisco é uma iniciativa governamental destinada a fornecer água para áreas secas e semiáridas do Nordeste brasileiro. O projeto nasceu em 1985, mas só saiu do papel em 2007. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a obra está em 98,98% de execução. Restando serviços complementares que, de acordo com o governo federal, não comprometem a operação do projeto, que já fornece água aos estados. Aí vem a pergunta. O objetivo primordial do projeto de integração do Rio São Francisco é Alternativa A, melhorar a infraestrutura de transporte viário na região. B, fomentar o crescimento da indústria. Na região Nordeste. C, fornecer água para regiões secas e semiáridas do Nordeste. Ou, alternativa D, construir usinas hidrelétricas ao longo do Rio São Francisco. Questão aí boa, né, pessoal? Então, vamos lá para o nosso gabarito. Gabarito C, né, pessoal? Fornecer água para regiões secas e semiáridas do Nordeste. Muito bom. Esse projeto de integração do Rio São Francisco. Questão 4. Apostou muito no fortalecimento da economia do Brasil. Fez muitos investimentos, mas também acumulou muitas dívidas. O maior feito do seu governo foi a construção de Brasília. O trecho se refere a qual ex-presidente brasileiro? Alternativa A, Jair Messias Bolsonaro. B, Luiz Inácio Lula da Silva. C, Jânio Quadros. D, Juscelino Kubitschek. O alternativa E, Getúlio Vargas. Questão boa, né, pessoal? Aí do presidente que construiu Brasília. Que tinha um dos lemas, né? 50 anos em 5. Então, vamos lá para o nosso gabarito. Gabarito D, né, pessoal? Juscelino Kubitschek. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, inaugurou a cidade de Brasília, atual capital do Brasil, em 1960. Foi o grande feito, né? Do governo dele. Na construção de Brasília. Questão 5. Fazem parte das sete maravilhas do mundo. Exceto. Alternativa A, Cristo Redentor. B, Grande Muralha da China. C, Coliseu. D, Machu Picchu. O alternativa E, Ruínas das Missões. Quer saber aí, né, pessoal? Dessas alternativas, qual delas não faz parte, né? Das sete maravilhas do mundo. Então, vamos lá para o gabarito. Gabarito E, né, pessoal? Ruíno das Missões. E é o único, né, dentre esses cinco que não fazem parte das sete maravilhas do mundo. A primeira, né, é Ruínas de Petra, né? Que é na Jordânia. A 2 é Chinchenza, no México. 3, Machu Picchu, no Peru. 4, Coliseu de Roma, na Itália. 5, Taj Mahal, na Índia. 6, Muralha da China. E o 7, que é o Cristo Redentor, né, pessoal? Ou seja, nosso gabarito aí, a alternativa E, né, pessoal? Ruínas das Missões não fazem parte das sete maravilhas do mundo. Questão 6. A cardiopatia congênita é qualquer anormalidade na estrutura ou função do coração que surge nas primeiras oito semanas de gestação, quando se forma o coração do bebê. A data marca milhares de histórias que lutam diariamente pela vida. São cerca de 21 mil crianças que nascem por ano no Brasil com algum tipo de cardiopatia congênita. Qual dia é celebrado o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita? Alternativa A, 20 de maio. B, 12 de junho. C, 7 de julho. D, 15 de julho. A alternativa E, 8 de agosto. A questão aí é difícil, né, pessoal? Para a pessoa saber, né? Qual é o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita? A questão aí é bem complexa mesmo, para saber a data, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Para o gabarito dessa questão. Gabarito B, né, pessoal? 12 de junho, né? É o dia que é comemorado. O Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. Dia 12 de junho, né? Que também é o dia dos namorados. Questão aí boa, né, pessoal? Bons estudos. Você é capaz. Deus abençoe. Valeu.